E olha só esse dado, gente. Uma pesquisa recente, realizada pelo Sebrae, mostrou que o número de empresas que não sobrevivem depois de dois anos ainda é grande no Brasil, viu? Por isso, se você está pensando em empreender, é bom prestar atenção nas dicas do Sebrae. Bianca está animada. Ela é farmacêutica de formação, mas há quatro meses decidiu mudar de ramo. Ela escolheu o empreendedorismo na área de alimentação. Pelo sistema de franquias, ela acredita que diminui as chances de o negócio dar errado. A gente vê daqui uns dois, três anos se fortalecendo, crescendo e estando no mercado competitivo, com preços acessíveis. Eu acho que é o principal, que o cliente é uma coisa que ele fica bem feliz, porque você ter um produto de qualidade com preço acessível, eu acho que é o ideal, é o que todo mundo deseja. Então, a gente está acreditando muito nisso. Como a empresária, muitas outras pessoas no Brasil procuram no empreendedorismo uma oportunidade de ter o próprio negócio. O problema é que, muitas vezes, a falta de planejamento e capacitação comprometem o sucesso da empresa. Por isso, de acordo com a última pesquisa do SEBRAE, a taxa de mortalidade das empresas é de 23% depois de dois anos de atividade. Já o IBGE apontou que 60% dos empreendimentos no Brasil morreram antes de completar cinco anos. Qual é o conhecimento e a experiência dele em relação ao ramo de atividade que ele pretende abrir? Esse é um ponto, um fator. Outro fator preponderante é a questão do planejamento. Quanto tempo, de fato, eu me dedico a planejar a abertura dessa empresa? É fundamental que eu faça um bom planejamento, que eu faça uma boa análise de mercado, que eu conheça a estrutura mínima necessária para essa empresa funcionar e conseguir atender as necessidades desse mercado. Enfim, uma série de fatores que um bom planejamento vai definir antes de começar a empresa. Seja por erro na supervisão, falha no comando ou dúvidas sobre questões básicas a respeito do mercado, muitas empresas são obrigadas a fechar as portas. Empreendimentos que poderiam, com algumas mudanças de comportamento, alcançar êxito, como o negócio de Marcelo. Há 25 anos, ele desenvolveu o primeiro software na área médica. Hoje, comanda uma das mais importantes companhias do setor no Brasil. Eu acho que o segredo de a gente manter uma organização que seja longeva, é você realmente olhar para o mercado, porque quem ditam as regras são os mercados. É o mercado. Então, aquilo que você realmente foca para atender aqueles princípios básicos que você começou. Um dos segredos para ser bem sucedido é também a forma como o patrão trata o funcionário. Um ambiente favorável, que ofereça tranquilidade e possibilidade de crescimento, pode ser bastante lucrativo, principalmente a longo prazo. O funcionário que tem uma condição, uma estrutura bacana, ele trabalha e se desenvolve melhor. Além disso, ele tem dentro dele uma vontade de crescer também. Uma empresa que investe nisso é porque cresce bastante.